Ravel Sinês Luiz Fernando e seus declaros Este bailão está bem agitado A galera está gritando e descendo o vaneirão É um rio da gruda, o povo está assanhado Dançando e rebolando, apertadinho no salão Este bailão está bem agitado A galera está gritando e descendo o vaneirão É um rio da gruda, o povo está assanhado Dançando e rebolando, apertadinho no salão Toca a sanfona, o sanfoneiro Dança a morena, dança a loira de trebão O povo grita, não para não Nós amanhecemos dançando o vaneirão O povo grita, não para não Nós amanhecemos dançando o vaneirão Foderão, foderão, toque esse shot e até que gaiteiro bom Foderão, foderão, nós amanhece a noite inteira no bailão Foderão, foderão, toque esse shot e até que gaiteiro bom Foderão, foderão, nós amanhece a noite inteira no bailão Luiz Fernando e seus teclados Este bailão está bem agitado, a galera está gritando e descendo o vaneirão É um gruda, gruda, o povo tá assanhado do céu e rebolando a perca de ir no salão Este bailão está bem agitado, a galera está gritando e descendo o vaneirão É um gruda, gruda, o povo tá assanhado do céu e rebolando a perca de ir no salão Toca a sanfona, o safoneiro, dança a morena, dança a loira que trem bom O povo grita, não para não, mas amanhece a dança do vaneirão O povo grita, não para não, mas amanhece a dança do vaneirão Foderão, foderão, toque esse shot e até que gaiteiro bom Foderão, foderão, nós amanhece a noite inteira no bailão Foderão, foderão, toque esse shot e até que gaiteiro bom Foderão, foderão, nós amanhece a noite inteira no bailão Música Luiz Fernando e seus teclados Eu só sou feliz Se estiver você Vivendo do meu lado Saiba por você Eu sou um homem mais que apaixonado Me acostumei com teu corpo e com teu cheiro Só você sabe o meu jeito de amar Eu não sei o que vai ser da minha vida Se você me deixar Amor, eu faço tudo E mais uma coisa Pra ficar com você O que eu mais quero na vida É ter você pra mim Se você for embora Sei que vai ser o meu fim Agora eu descobri Que o seu lugar É aqui comigo Eu sou um homem mais que apaixonado Eu não sei o que vai ser da minha vida Se você me deixar A minha vida A minha vida é só te amar A minha vida é só te querer Amor, eu faço tudo E mais uma coisa Pra ficar com você O que eu mais quero na vida O que eu mais quero na vida É ter você pra mim Se você for embora Sei que vai ser o meu fim Amor, eu descobri Que o seu lugar É aqui comigo A minha vida é só te amar Te amar A minha vida é só te querer Te querer Amor, eu faço tudo E mais uma coisa Pra ficar com você O que eu mais quero na vida É ter você pra mim Se você for embora Sei que vai ser o meu fim Amor, eu descobri Que o seu lugar É aqui comigo E aí A minha vida é só te chiar Luiz Fernandes e seus teclados Hoje vou sair pra rua Conversar com a lua A noite inteira Vem cantar com os amigos Ficar numa boa Sem fazer zoeira Vou espantar a solidão Cerveja um violão Nos bares da cidade E hoje vou virar a mesa Não quero saber de tristeza Só felicidade E hoje vou virar a mesa Não quero saber de tristeza Só felicidade Vou cantar aquele modão Que vem do coração Dedicar aos amigos Tomar uma cerveja gelada Sem encher a cara E sem correr perigo Quando chegar a madrugada Eu vou pedir a conta E a saideira E a saideira Cantar uma canção Tão bela Voltar pra casa e dormir Junto aos braços dela Cantar uma canção Tão bela Voltar pra casa e dormir Junto aos braços dela Assim é que eu sou feliz Ai 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 Curtindo minha liberdade Bebendo e cantando e vendo Amando de verdade Assim é que eu sou feliz Ai 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 Curtindo minha liberdade Depende e cantando e vendo Amando de verdade Luiz Fernando E seus teclados Vou cantar aquele modão Que vem do coração Dedicar aos amigos Tomar uma cerveja gelada Sem encher a cara E sem correr perigo Quando chegar a madrugada Eu vou pedir a conta E a saideira Cantar uma canção Tão bela Voltar pra casa e dormir Junto aos braços dela Cantar uma canção Tão bela Voltar pra casa e dormir Junto aos braços dela Assim é que eu sou feliz Ai 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 Curtindo minha liberdade Depende e cantando e vendo Amando de verdade Assim é que eu sou feliz Ai 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 Curtindo minha liberdade Depende e cantando e vendo Amando de verdade Assim é que eu sou feliz Assim é que eu sou feliz Ai 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 Curtindo minha liberdade Depende que eu sou feliz Amando de verdade Luiz Fernando e seus teclados Luiz Fernando e seus teclados Toda vez que eu penso em você Eu fico imaginando onde está Eu sei que não pode estar longe Eu quero poder te encontrar Pra te falar Pra te falar Pra te amar Menina vê se leva a sério Tudo que eu fiz pra você Sei que você não entende E quer me esquecer Menina vê se leva a sério Menina vê se leva a sério Tudo que eu fiz pra você Sei que você não entende E quer me esquecer E quer me esquecer Menina vê se leva a sério 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 Tudo que eu fiz pra você Sei que você não entende E quer me esquecer Sei que você não entende E quer me esquecer Sei que você não entende E quer me esquecer E quer me esquecer Alvesse Deus Luiz Fernando e seus teclados Essa noite eu vou ter que sair Porque perdi Porque perdi A mulher da minha vida É tão triste viver na solidão Sem ter razão Nem sequer se despediu Estou sofrendo com saudade Dos seus beijos Estou com desejo Eu quero te amar Volta pra mim Meu amor Estou pedindo Não compreendo Não compreendo Não compreendo Os meus olhos Estão chorando Não demore Meu amigo Os meus olhos Estão chorando Avelcides Avelcides Essa noite Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber um gole Não demore Não demore Meu amigo Os meus olhos Estão chorando Não demore Meu amigo Os meus olhos Estão chorando Não demore Luiz Fernando e seus teclados Não importa o que você fala de mim por aí Sei que estou levando a vida como era antes Apesar do meu seio, das minhas loucuras de amor Por isso que eu vivo cantando, porque tudo acabou Não quero mais, chega de tanto sofrer Chega de tanto implorar, pedi pra você voltar pra mim Eu estou em outra, já consegui te esquecer Tanto implora com felicidade, não sinto saudade do que teve fim Luiz Fernando e seus teclados Não importa o que você fala de mim por aí Sei que estou levando a vida como era antes Apesar do meu seio, das minhas loucuras de amor Por isso que eu vivo cantando, porque tudo acabou Não quero mais, chega de tanto sofrer Chega de tanto implorar, pedi pra você voltar pra mim Eu estou em outra, já consegui te esquecer Tanto implora com felicidade, não sinto saudade do que teve fim Eu estou em outra, já consegui te esquecer Tanto implora com felicidade, não sinto saudade do que teve fim Luiz Fernando e seus teclados A fruta que eu te dei, você deixou secar Em meu jardim, você fez desmoronar Tudo na vida, meu bem, sempre passa Você bem sabe que eu te quero, vem Tira o carinho pra não te perder Amo você e não minto pra ninguém Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero, vem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém A flor da esperança é você, meu bem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero, vem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém A flor da esperança é você, meu bem Luiz Fernando e seus teclados A flor da esperança é você, meu bem A flor da esperança é você, meu bem Afonente eu te dei, você deixou secar Em meu jardim, você fez desmoronar Afonente eu te dei, você deixou secar Em meu jardim, vou ser feito esmoronar Tudo na vida, meu bem, sempre passa Você pensare que eu te quero bem Te dou carinho pra não te perder Amo você e não minto pra ninguém Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero bem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém A flor da esperança é você, meu bem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero bem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém A flor da esperança é você, meu bem Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, vem, vem curtir a mulherada Vem, 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 vem Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, 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 vem curtir a mulherada Vem, 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 vem Vem, 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 Ficar só em casa, dormir e não fazer nada, hoje eu vou me divertir Eu vou atrás da mulherada, vai ter muita cerveja gelada, sei que não tô nem aí Vem, 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 vem comigo pra balada, vem, vem, vem contigo a mulherada Vem, 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 vem comigo pra balada, vem, vem, vem contigo a mulherada Vem, 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 vem Luiz Fernando e seus teclados Me disse, a semana chegou, mais uma noite de amor, hoje eu quero é curtir Chega de ficar só em casa, dormir e não fazer nada, hoje eu vou me divertir Eu vou atrás da mulherada, vai ter muita cerveja gelada, sei que não tô nem aí Vem, 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 vem comigo pra balada, vem, 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 vem contigo a mulherada Vem, 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 vem Vem, 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 vem comigo pra balada, vem, vem, vem contigo a mulherada Vem, 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 vem Vem, 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 vem comigo pra balada, vem, vem, vem contigo a mulherada Vem, vem, vem Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, vem, vem que eu tiro a mulherada Vem, 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 vem É quase meia noite e meia e ela não veio Será que estou sonhando acordado nesse quarto trancado? Meu Deus, eu não sei Eu queria, por favor, entender Será que é mais um truco de amor? Eu preciso dela do meu lado, estou apaixonado Morrendo de amor Noite de chuva e ela não veio Eu não consigo dormir sem ela aqui pra matar meu desejo A minha cama está fria, está chovendo lá fora Eu não consigo esperar, estou louco pra te amar e te dobrir de beijos Luiz Fernando e seus teclados É quase meia noite e meia e ela não veio Será que estou sonhando acordado nesse quarto trancado? Meu Deus, meu Deus, eu não sei Eu queria, por favor, eu não sei Eu queria, por favor, entender Será que é mais um truco de amor? Eu preciso dela do meu lado, estou apaixonado, morrendo de amor Noite de chuva e ela não veio Eu não consigo dormir sem ela aqui pra matar meu desejo A minha cama está fria, está chovendo lá fora Eu não consigo esperar, estou louco pra te amar e te dobrir de beijos Eu não consigo esperar, estou louco pra te dobrir de beijos Luiz Fernando e seus teclados Segura o trem aí e aumenta o batidão Está cheio de mulher, lá e solta muito bom Já está pegando o voo, está subindo o calor Que de tanto apertado levantou o poeirão A festa que tá boa, é grande animação Sampaneiro, puxa o falo, ai, solta muito bom Ai, solta muito bom, ai, solta muito bom Sampaneiro, puxa o falo, ai, solta muito bom Luiz Fernando e seus teclados Segura o trem aí e aumenta o batidão Está cheio de mulher, ai, solta muito bom Já está pegando fogo, está subindo calorão Que de tanto apertado levantou o poeirão A festa que tá boa, é grande animação Sampaneiro, puxa o falo, ai, solta muito bom Ai, solta muito bom, ai, solta muito bom Está cheio de mulher, ai, solta muito bom Vai, solta muito bom, vai, solta muito bom Está cheio de mulher, vai, solta muito bom Música Música Luiz Fernando e seus teclados Toca, 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 mas que eu vou dançar Com a morana eu danço bem, eu vou dançar bem coladinho Eu vou dançar bem coladinho até o dia clarear Toca, toca, safaneiro, vê se fole Toca, 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 mas que eu vou dançar Com a morana eu danço bem, eu vou dançar bem coladinho Eu vou dançar bem coladinho até o dia clarear Eu vou dançar no suor, tá pinga O safaneiro vai tocando, eu tô porroção Porro é igual, esse aqui não tem Danço, chei, hein, hein, doi, safaneiro De madrugada eu chamo uma loirinha Toda molhadinha, e daqui trem bom Danço, bolero, chata, rocha, nejo Meu manhã desejo é ganhar seu coração Danço, bolero, chata, rocha, nejo Meu manhã desejo é ganhar seu coração Toca, toca, safaneiro, vê se fole Toca, 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 mas que eu vou dançar Com a morana eu danço bem, eu vou dançar bem coladinho Até o dia clarear Luiz Fernando e seus teclados Toca, toca, safaneiro, vê se fole Toca, 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 mas que eu vou dançar Com a morana eu danço bem, eu vou dançar bem coladinho Até o dia clarear Toca, toca, safaneiro, vê se fole Toca, 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 mas que eu vou dançar Com a morana eu danço bem, eu vou dançar bem coladinho Até o dia clarear Eu vou dançar no suor, vai pingando Safaneiro, vai tocando, eu tô forroção Forro igual, esse aqui não tem Danço, chei, hein, hein, eu danço o foneirão De madrugada eu chamo uma loirinha Toda molhadinha, e daqui trem bom Danço, bolero, chata, rocha, nejo Meu maior desejo é ganhar seu coração Eu sou bolero, chata, rocha, nejo Meu maior desejo é ganhar seu coração Toca, toca, safaneiro, vê se fole Toca, 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 mas que eu vou dançar Com a morena eu danço bem, eu vou dançar bem coladinho Até o dia clarear Toca, toca, safaneiro, vê se fole Toca, 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 mais que eu vou dançar Com a morena eu danço bem, eu vou dançar bem coladinho Até o dia clarear Música Luiz Fernando e seus teclados Música Querendo ver a pura voar Se eu sou foneiro não cochilo no salão Eu tô que todo coladinho com a Maria Nessa noite de folia dançando Forraneirão Eu tô querendo ver a pura voar Se eu sou foneiro não cochilo no salão Eu tô que todo coladinho com a Maria Nessa noite de folia dançando Forraneirão Forraneirão, forraneirão Com o peneirado desse quem é que não passa mal Forraneirão, forraneirão Hoje eu amanheço o dia chamegando no salão Forraneirão, forraneirão Com o peneirado desse quem é que não passa mal Forraneirão, forraneirão Hoje eu amanheço o dia chamegando no salão Eu tô querendo ver a pura voar Se eu sou foneiro não cochilo no salão Eu tô que todo coladinho com a Maria Nessa noite de folia dançando Forraneirão Eu tô querendo ver a pura voar Se eu sou foneiro não cochilo no salão Eu tô que todo coladinho com a Maria Nessa noite de folia dançando Forraneirão Forraneirão, forraneirão Com o peneirado desse quem é que não passa mal Forraneirão, forraneirão Hoje eu amanheço o dia chamegando no salão Forraneirão, forraneirão Com o peneirado desse quem é que não passa mal Paraneirão, paraneirão Hoje eu amanheço e eu já negando o salão